Lu, eu juro que já fiz todas as postagens da loja, tô lá todos os dias, eu olho a concorrência e ela tá vendendo e eu não estou vendendo. Bom, calma, respira. Primeiro de tudo, esquece a concorrência, você precisa entender do seu negócio. Quais são as estratégias que você tá colocando em prática e que realmente estão trazendo resultado e que, ó, você está colocando em prática. Porque muitas vezes eu falo com os lojistas e fica muito na coisa da ideia. Ah, eu vou fazer, eu tive essa ideia, mas quando a gente vai ver, cadê a execução? Isso é fundamental pro seu negócio acontecer. E mais do que isso, acontecer a união de físico e de online. A sua loja, ela precisa ser única aos olhos do cliente. O que acontece na rede social, na comunicação aqui, tem que estar presente na loja física. Então, se você não sabe como fazer, como fazer essa conexão de físico e de online, veja o Workshop pra Lojas, que é um conteúdo gratuito, onde eu te mostro passo a passo de como você aplica o marketing de loja única no seu negócio pra unir físico e online e alavancar as vendas do seu negócio pra ter faturamento de Natal todo mês. E aí E aí